Quanto tempo eu posso fazer uma nova sessão? Veja bem, todas essas práticas que são profundas e que a gente coloca uma pergunta, é bom dar um tempo, um intervalo entre uma sessão e outra, quando se trata do mesmo assunto. Então eu não vou jogar uma ralila e fazer uma pergunta sobre um relacionamento, que eu estou com problemas com ele, e daí há dois dias eu vou fazer a mesma pergunta. É como se a pessoa não elaborasse aquilo ali direito. Então eu sugiro que a gente tenha no mínimo um tempo de umas três semanas para fazer novamente um jogo com a mesma pergunta. Agora eu posso jogar uma questão aqui que tem a ver com o meu trabalho e amanhã jogar uma questão que tem a ver com meus relacionamentos. São questões diferentes, são assuntos diferentes, aí não há esse limite de tempo entre uma sessão e outra. Mas quando se trata do mesmo assunto, é bom dar um tempo para dar a quem está recebendo esse jogo, quem está jogando, a oportunidade de assimilar aquilo que o Marralila trouxe e realmente promover uma mudança. Música 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 Obrigado.